e isso foi criado um ambiente musical seu pai matou sua mãe também e isso te influenciou de alguma forma teve seu estilo musical como isso influenciou na sua carreira o meu pai se influenciou foi pela pele pela carga genética eu tive um contato muito breve com ele ele é vivo mas ele se fala da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade e mora nos Estados Unidos então eu vejo meu pai desforadamente mas a minha mãe com certeza foi uma influência significativa porque eu quando criança eu era tipo uma bagagem da minha mãe nas coxias nos teatros embaixo da mesa de mensagem nos escudos ficava fazendo isso em casa mesmo então eu sempre acompanhei os meandros que a gente saia dessa carreira e pude observar a gente muito observando e quando eu manifestei muito interesse aliás antes de me manifestar interesse minha mãe sacou e cantava porque eu ficava cantando a colher afinado e quando eu precisava de maquinas para gravar um jingle lá quando eu tinha 2 anos de 9, 2 anos minha mãe falou pô meu filho pode cantar eu grava eu fui lá cantar um jingle, grava uma graninha, comprava muitos brinquedos e aí quando eu me vi eu já estava envolvido com a música e é muito precioso minha mãe com certeza é uma sorte do alguém porque ela me mostra o que evitar, ela passa a diferença dela, atalhos, armadilhas, muito cuidado comunidade, tudo que envolve essa carreira então eu acho que eu só me beneficio nessa situação e por que a escolha do importe, do alto misturado e não do estilo, o que que se for por esse caminho? é assim, quando eu me pergunto um show de gênero e tal, hoje esse show, hoje é um show bem boqueiro, bem pesado assim mas eu tenho outras vertentes que são tão honestas e se elas quanto e quando a pessoa ouve um CD ela constata isso, ela percebe que o meu trabalho, ele tem essa vertente tem outras baladas tranquilas, o fleto comum, agora é claro que isso tem consequência daquilo que os públicos gostam e eu acho que esse caminho de som é o caminho mais sincero, mais honesto eu, pra mim isso é imprescindível, se eu não tivesse sendo 100% honesto eu não consigo conversei ninguém e principalmente eu não consigo conversei a mim, teria vergonha, se eu não consigo meditar naquilo, se eu comprar aquilo eu não tenho por que querer apresentar, né? isso, é só as vezes tem vários personagens, às vezes você constrói uma história e tal e na verdade alguns são inspirados por fatos reais, outros vai na sua cabeça de onde você tira tanta criatividade eu acho que eu penso de algumas histórias que realmente eu presenciei outras que eu ouvi dizer, como a minha opinião contou, coisas que eu leio no jornal, que eu vejo no filme na verdade é um... é um mix é, é um mix, é, eu acho que eu acabo imprimindo o caminho através dessas passadas como que são mais... investimento deveria investir mais o que você pensa sobre isso de modo geral eu acabei de fazer lá no rio esse jogador não aconteceu esse valor de uma coisa maravilhosa sabe se ele foi tão legal legal eu vejo as coisas assim é acho que é claro que poderia ser melhor em muitos aspectos poderia e o pessoal passa a vista a gente está reclamando da forma como a lei mande se dá que as vezes você tem uma empresa que ela deixa de pagar o imposto que seria para todos e ela escolhe, ela estabelece um método para escolher para onde destinar aquela verba e isso é estranho, mas como fazer isso acontecer de uma forma mais social, mais justa, mais distribuída agora é claro que aí nesse formato, isso também já está estabelecido uma peça de teatro, os caras não sempre preferiam um elenco global e aí está lá o João Fagundes e está lá a Irene Ramacho, opa, não falta o senhor e está lá o Zé e a Maria, pô Zé e Maria não, o Fagundes e só que a empresa deixou de pagar o imposto para a cultura e esse cara aqui merece tanto tanto umas coisas assim, que coisas como nada contra ninguém, que coisas como o Cid Solé, que é do caralho, que é lindo aí os caras pegam o dinheiro do Bradesco para fazer parada, umas coisas estranhas mas é muito fácil o pé reclamando, eu acho que a gente tem que, na verdade, exaltar o que é legal então, por exemplo, esse viradão é muito bacana, olha que tem o viradão mineiro é muito legal, tem 500 atrações espalhadas por toda a cidade, levando música, teatro, dança para comunidades carentes também e depois o interior, o estado, vocês sabem, gigantesco, tem que ter, tem isso, o caminho é esse é de pegar os exemplos legais, como o Rio fez em São Paulo e ir em frente, sabe, difícil é, é difícil mas, pode ser melhor? Pode, mas tem coisas boas, não, não, eu prefiro ver as coisas boas em manter positivo e otimista Entendi, obrigado, meu querido, eu nem estou agradecendo muito o seu trabalho